Longe de mim Ser frágil assim Pensar te roubar de alguém Eu finjo que sei Na verdade eu não sei Como eu me enganei até aqui Da sua boca escutei Era a última vez E o som acabava E o som acabava Eu vou me fazer com os pés escassos Sabendo que do chão eu nunca passo Que nada passará E mesmo que um suspiro Venha me lembrar Que um dia o meu suspiro Era o seu olhar Não vi mais ninguém Se vi e nem notei Só lembro te ver sorrir Longe de mim Ser frágil assim Só penso em correr Fugir Poder descansar No fim O som do seu beijo Eu vou me fazer com os pés escassos Sabendo que do chão eu nunca passo Tudo e nada passará E mesmo que um suspiro Venha me lembrar Que um dia o meu suspiro Era o seu olhar Eu vou me fazer com os pés escassos Amém.